Nós vamos começar pela base preliminar. Esse é o jeito que eu gosto de fazer preliminar. E dobro de novo fazendo o guardanapo. Feito o guardanapinho, eu vou fazer o squash. Abro esse bolsinho aqui e faço um movimento chamado squash. Quando eu acomodo o papel dessa maneira. E repito esse processo do outro lado. Dobro assim para ter essa linha de vínculo. Abro, faço meu squash. E boto tudo certinho, pontinho com pontinho. Tudo encaixadinho. Quanto mais bem feito, melhor para o resultado final. Agora que fizemos a base preliminar. Vamos partir para a base pássaro. Que é a mesma base no qual a gente faz o tsuru. Que é o origami mais conhecido do mundo. Tem gente que não sabe o que é origami, mas conhece o tsuru. Isso é fato. Eu digo sem medo de ser feliz, que é o origami mais executado em todo o planeta. Fiz a base pássaro. Marquei aqui, marquei aqui. Eu primeiro o marco dos dois lados. Depois eu faço o movimento da pétala. E agora eu vou abrir aqui para fazer a pétala. Petal fold. Eu abro essa lâmina. E na marquinha eu jogo tudo para dentro. Que no caso do tsuru seria para fazer as asas. Faço a minha pétala e baixo ela. Assim. E faço a mesma coisa do outro lado. Vamos primeiro levantar uma das pétalas. Vamos levantar tudo. E ao levantar essa pétala eu vou identificar a seguinte coisa. Virando do outro lado. Essa parte aqui que está apontando para cima. Ele vai ser, digamos, o ombro das asas do papagaio. Aqui vai ser pescoço e cabeça. E daqui para trás vai ser corpo, né? Rabo, as costas e tudo mais. E essas duas hastes aqui vão ser as pernas e os pés do papagaio. Então vamos começar por aqui, fazendo a preparação para as pernas. Eu vou fazer uma reversa interna, né? Para que essas pernas elas fiquem assim para o lado. Mas tem um detalhe importante. Eu não quero que seja até o limite aqui, não. Esse limite eu não quero que seja até aqui. Eu vou dar um pequeno espaço. Vou marcar aqui, ó. Um espaço mais ou menos assim. Está vendo? Um espacinho aqui. E eu vou fazer essa minha reversa dando esse espaço. Desse jeito, ó. Beleza. Então fiz isso aqui e vou fazer a mesma coisa no outro. Fizemos isso. Agora nós vamos abrir esse carinha aqui. Vou deixar esse aqui para baixo e vou abrir o de cima. Desse jeito, assim. E o outro também. Ele vai ficar desse jeito aqui. E agora eu quero uma linha de vinco para me dar uma referência aqui. Dessa pontinha aqui. Até essa pontinha aqui. Então eu vou fazer uma linha de vinco que faça uma marcação aqui. Só para eu me encontrar. Então eu vou dobrar, né? De ponta, quina, quina. Aqui. Não precisa ser um vinco muito forte. E vou voltar, porque eu quero essa referência dessa linha aqui. Por que eu quero essa referência dessa linha? Porque eu vou dobrar um pouquinho dessa ponta. Um pouquinho dessa ponta. E a quina aqui, ela vai ter que estar alinhada por essa linha de vinco. Então, é isso aqui, ó. Beleza? Beleza? Faço aqui. E faço aqui. O importante é que ele seja na mesma... Do mesmo tamanho, né? Na mesma altura. Então, eu posso fechar assim para ter ele como base. Empurro e faço aqui. O meu objetivo é fazer esse cara aqui assim, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Beleza? Agora, feito isso, eu vou fechar a figura, né? Eu levantei essa, agora eu vou abaixar. E ele vai ficar desse jeito aqui. Virar do outro lado. Desse lado aqui. E aqui, como eu falei, vai ser o ombro da minha asa. A parte de cima, né? Parte que fica na nuca, o ombro do papagaio. E notem que se eu levantar, ó. Se eu levantar assim, o limite dele é aqui. É onde ele dobra. E se eu olhar aqui, ó. O espaço é o mesmo. Então, o que eu quero fazer agora é encurtar isso tudo. Mas eu quero encurtar não a metade. Eu quero encurtar mais ou menos um terço. Eu quero que ele fique com um terço do tamanho. Então, eu vou ter que fazer duas dobras para que ele se esconda aqui. Então, no olho mesmo, eu faço uma. Mais ou menos um terço, né? Mais ou menos um terço aqui. E depois, dois. Não encoste na linha para não ficar papel trepado. O que que acontece? Eu crio o meu limite de asa. E ao mesmo tempo que eu ganho um pouco mais de área para pescoço e cabeça. Vamos fazer um plissado, ou chamado zig-zag, aqui. Tem que ser o tanto em que eu possa fazer um plissado aqui. Deixa eu alinhar aqui. Tem que ser uma área suficiente para que eu tenha um plissado suficiente aqui. Que não seja nem muito curto e nem muito longo. Porque, tá vendo esse cara aqui? Essa montanha, ela vai mais ou menos, ou quase encostar aqui. Então, é isso que eu quero fazer. Olha aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo? É um plissado. Um zig-zag. Que não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Algo por aqui. Algo por aqui. Isso aqui é uma coisa meio... Aquele Yoshizawa e outros autores. Que eu acho que a gente vai olhando e vai modelando de acordo com o resultado, né? Com o que cada um também consegue ver e fazer do modelo. Então, agora sim, ele vai ter um pequeno acúmulo aqui. Mas vai com cuidado e vamos dobrando, ó. Para ele ir fechando. E a gente já consegue ver que tem uma perninha aqui. Que tem o pescoço aqui. Que tem, né? As costas e o rabo que vão acontecer aqui. Né? E a gente vai começar a dar forma para esse papagaio. Começar a dar forma para ele. E tá vendo essa sobra do plissado aqui, ó? Nessa camada. Nós vamos puxar essa ponta para cima. Então, o pescoço ele vai ficar para cima. E vamos até o limite da quina aqui dele, ó. Até esse limite da quina. Então, ó. Puxei aqui. Até o limite da quina. Desse jeito. Estava assim. E eu fiz assim. Já dei um movimento aqui. E por que que é isso também? Que eu criei essa camada no pescoço do papagaio que é importante também. O papagaio, ele tem uma camadinha de pena, assim. Parece que sobrepõe essa parte. Beleza. Beleza. Feito isso, nós vamos fazer uma retirada de papel daqui de dentro. E vamos olhar nesse ponto de vista aqui, ó. De dentro. É. E notem que aqui tem a lâmina de papel, certo? Aqui e aqui de quando a gente fez a pétala. Eu quero retirar a lâmina de papel, esses papéis que estão encaixados aqui. Então eu vou puxar. Vou botar a mão aqui. Vou puxar. E vou puxar tudo e começar a... A... Como é que é? Acomodar ele diretão. Que eu quero que ele tenha um outro formato, não seja pontudo, ó. Puxei aqui. E eu quero que ele fique assim, ó. Por isso que eu puxei. Eu retirei esse tanto do papel que tava lá dentro. Tá vendo que tem agora uma marca de vinco aqui, ó. É desse tanto de papel que tava guardadinho e ele se encaixava aqui dentro. Então eu tirei daqui de dentro, ó. É esse o movimento aqui, ó. Beleza? Mantendo ele aqui assim, o pescoço pra cima. Aí eu já consigo ver a possibilidade de ter um papagaio aqui. Então nós vamos fechar primeiro a cabeça. Depois a gente faz o corpo e o rabo. E finalizamos com os pés. Tranquilo? Então agora vamos começar a fazer a cabeça aqui. Primeira coisa, vamos fazer um teste, ó. Eu quero fazer uma dobra que seja mais ou menos isso aqui, ó. Então eu vou fazer uma reversa interna. Tipo cabeça de pássaro mesmo. E vou fazer ficar desse jeito aqui. O detalhe. Tá vendo essa quina? Quando eu fiz a minha reversa, a quina tem que continuar quina. E aqui é bom ter esse espacinho aqui pra não ficar tão pra baixo, né. Tipo... Quina é algo mais ou menos assim. Uma reversa normal. Eu tô fazendo isso pra possibilitar fazer os olhos, né. Fazer a troca de cores onde vai ser os olhos. E criar aquela cabeça de papagaio e aquele bico bem tortinho, bem em gancho, né. E agora eu vou fazer uma marcação aqui pra mostrar mais ou menos o que eu quero que fique, ó. Eu quero que fique algo assim. Vocês podem marcar antes algo assim. Tá vendo? Eu simplesmente dobrei de um jeito que ele pega aqui. Uma linha de vinco no sentido vale aqui. Faço a minha marcação. E olhando assim ele parece meio que um corvo ou algo do tipo. Beleza. Desfaço. E agora eu vou fazer a reversa externa. Esse lado pra cá e esse lado pra cá. Tá vendo que ele não dobra chegando aqui no bico? Então a gente vai ter que fazer uma reversão aqui. Desse jeito, ó. Tá vendo? É aqui que acontece a reversão. Então a gente vai lá e acomoda. Ele vai ficar desse jeito aqui. Simples. E agora, pra finalizar, nós vamos fazer um negócio chamado crimp. E o crimp, ele é quando a gente faz um negócio assim, ó. O crimp é quando a gente faz um negócio mais ou menos assim. Deixa eu fazer melhor. Ele é um pliçado que acontece nos dois lados ao mesmo tempo. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele acontece assim de um lado. E assim do outro. Onde uma parte se sobrepõe a outra. Tá vendo? Essa parte vai vir por dentro dessa. Então é isso que eu vou fazer. Porque eu vou fazer o meu bico aqui. Então eu imagino onde é a cabeça. Imagino algo assim pra minha cabeça. Posso previamente fazer uma marcação. E agora sim, ó. Abro a camada embaixo. Para que o meu crimp. Ou seja, o meu plit dos dois lados. Aconteça desse jeito. Vou até diminuir o ponto. Assim. Você vai fazer. Ficar bonitinho aí. Ó. Tá vendo aqui, ó. O biquinho pra baixo. E olha que a gente já consegue um formatinho aqui já. Cabeça de papagaio. Uma boa. Aí vocês estão notando que tem essa abinha meio que sobrando aqui. Então é aí que a mágica acontece. Nós vamos levantar aqui, ó. E os olhinhos aparecem. E a gente faz do outro lado também. Vou até mudar um pouquinho. Vou até mudar um pouquinho. Pronto. Pronto. Temos uma carinha de papagaio aqui, com olhinho e tudo. Agora nós vamos para as asas. Está vendo aqui? Aqui tem um corpinho, tem um pescoço, com a camada de pescoço de papagaio. Primeiro vamos dar uma dobradinha numa pontinha. Está vendo que tem uma camada aqui solta? Vamos dar uma dobrada numa pontinha. O que eu quero com isso? Eu quero fazer com que fique evidente que aqui é uma asa e ela está por cima de um corpo. Então a gente vê o resto do corpo acontecendo por aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu quero mostrar que tem um corpo aqui embaixo da asa. Beleza! E para a gente fechar o corpinho aqui, vamos fazer uma reversa interna também. Só que o que eu quero? Eu quero imaginar que vai acontecer uma asa aqui. Então é algo desse jeito mais ou menos que nós vamos dobrar a nossa reversa. Está vendo o desenho que faz aqui uma asa em forma meio que de gota? Então vamos fazer uma reversa, tentando achar esse formato. A reversa normal, né? A reversa interna. E a gente consegue... Vai puxando até aqui vai ter um limite de onde vai e aqui a gente faz a nossa asinha. Então ele vai ficar desse jeito, ó. Eu consigo ver a asa dele aqui, né? Feito essa reversa, agora nós vamos desfazer-la, porque ela está em vale aqui. Agora eu vou querer criar entre essa linha central um vale aqui dividindo o ângulo e outro vale aqui dividindo o ângulo. Então esse vale central, ele vai ser montanha como ele era antes. Então eu faço ele ficar em montanha e encosto em paralelo essa montanha central com essa montanha dessa aresta e a mesma coisa aqui. Então eu dobro no meio, né? Tipo, dividindo o ângulo e faço assim, ó. Dividir esse ângulo e vou dividir esse ângulo aqui, desse jeito. O objetivo é pra que eu tenha isso aqui, tá vendo? O rabinho dele. Ó. Bom, feito isso agora, lembra que o rabo do papagaio é comprido, fininho. Ele não é volumoso desse jeito, né? Então nós vamos fazer com que ele fique mais fino. Então vamos afiná-lo mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? A marca de... De... E eu não tô fazendo ponta aqui, eu tô trazendo mais ou menos até aqui, deixando ele com uma certa quina. Aqui. Então eu abro essa camada, dobro pra cima, deixando assim, tá vendo? E vou empurrando aqui, até essa dobra aqui, se acomodar, fazendo uma pontinha e separando o que é asa do que é rabo. Olhando por cima, é isso aqui. Tá vendo? Que fez uma coisa aqui. Então a mesma coisa nesse aqui, eu vou repetir. Fiz aqui, empurrei pra acomodar. Tento seguir esse... Esse movimento. Legal. Show, né? Agora vamos reparar um detalhe. Esse rabinho, o papagaio, ele fica em pé, né? Se é que fosse o chão. Ele vai ficar em pé, tudo mais. Tchururuparará. O lance é que esse rabo, ele não fica pra baixo como se fosse uma arara, como se ele tivesse pendurado. Ele faz isso e inclina pra trás. O papagaio se acomodar no chão, né? Então, olhando desse ponto de vista, nós vamos abrir um pouco essa camada. Eu vou apertar aqui no meio, fazendo uma quebra. E vou fazer isso aqui, pra que esse rabo fique desse jeito. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vai ter uma linha aqui. E ele vai fazer um triângulo, tá vendo? Aqui, ó. Ele tava assim. Empurrei. E ele fez um triângulo. Que eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Então, se eu faço esse movimento, eu já posso fechar ele, ó. Fazer aqui. Posso fechar ele, de maneira que eu consigo levantar o rabinho dele um pouquinho. E acomodo de novo aqui o acabamento da asa. Ó, notem que ele deixou de ser assim, pra ser assim. E, finalmente, vamos fazer a perninha. Ó, vamos fazer uma reversa. Pra trás desse jeito. Ele tá meio que em diagonal pra baixo, né? Tá pra trás, em diagonal pra baixo. Porque eu quero me aproveitar dessa perna aqui. A perna do papagaio, ele tem uma coxa grossa com a canela fina. Então, eu quero... Esse meu papagaio, ele é meio cartoon. Então, ele vai ter essa perninha. Meio cartoon. E lembrando que, igual o periquito, calopsitas e tal. Esses bichos tem um pé meio grande. Então, fiz isso aqui. E agora eu vou botar pra frente. Que é o pé. É um pé grande mesmo. Ó. Ele fica com um pé meio grande assim, ó. Tá vendo que ele tá em pé de um jeito meio abaixadinho? Lembra daquele movimento do crimp que eu falei, ó. Isso aqui, ó. Nós vamos fazer isso com a perna dele bem rente ao corpo. Pra que esse pé venha um pouco mais pra cá. E ele que tá assim, ele faça isso aqui, ó. Levante. Então, o pé, ele vai ter que tá mais nivelado por aqui. Pra ele levantar essa cabeça e olhar mais pra frente. Então, ó, abro aqui na camada, nem no centro da camada da perna. E simplesmente faço assim, ó. Ele vai criar até um joelhinho aqui, ó. Faço isso aqui. Empurro, né? E... Vinco. Olha como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E faço a mesma coisa aqui. Copio a posição. E pronto. Temos o papagaio na posiçãozinha que eu desejo. Legal, né? E olha como ele fica com cara de papagaio legal, né? E são pequenos detalhes. Vocês viram como é a construção do... Do bicho aproveitando a base pássaro e fazendo de maneira simples. São pequenos detalhes. E vocês podem notar que é tudo pautado pela própria anatomia do animal, né? Valeu, galera. Mãos às dobras. Beijos. Tchau. 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 O que é isso?